Então, pela oportunidade, me perdoa, hein? E assim, Camila, eu acho que uma das formas da gente acabar é principalmente a gente anular esses caras que fazem isso, tá ligado? Não dá confiança, mano, não chama pra cantar, não chama pra apresentar, dá as costas, finge que vocês estão... Finge não, se vocês estiverem com nojo, dá as costas mesmo, olha com cara de nojo e fala, caralho, pede vacilão, tá ligado? Porque não adianta pegar a batera pobre e falar, é isso aí, respeita as minas. Mas tipo, tu tá com o cara do lado e ontem ele agrediu a mina, hoje tá ali fumando baseado com o cara, como se nada tivesse acontecido, sacou? Eu acho que é uma forma da gente acabar, ou pelo menos tentar acabar com isso, ou dizer, não, aqui não, mano, tu tá curtindo rap, tu tá na nossa cultura, numa cultura que vai justamente contra tudo isso, você vai fazer isso e a gente vai te abraçar, bater palma pra maluco dançar, tá ligado? Eu acho que uma das formas é isso. E aproveitando o gancho, já vou até mandar essa poesia assim, que eu vim da esporra em forma de poesia, que é pra ficar discreto. Mas licença só se for poética, sai da frente, lá vem papo reto. Tu ensina teu irmão a pegar para a mulher, né? Só que se for tua irmã, tu não deixa nem ela beijar quem ela quiser. Parabéns, já pode tirar título de Zé Mané. Sou machista pra caralho, mas nem sabe o que é. Ah, não sou machista não, eu acho que mulher tem que fazer o que ela quiser. Só que tu ainda ouve mais espelaçaco dos teus amigos do que a tua mulher. Parece que ela não tem voz, e quando grita, tu ainda fala que ela é histérica. Pior ainda é quando teu sentimento vai mudando, conforme ela vai mudando a estética. Se engordou, não é mais considerada gostosa. Parceiro, gostosa é quem fode bem, não é só quem usa o shortinho 38 da moda. Mano, entendo que as mulheres não vieram ao mundo para vos agradar. Mano, alisa, cacheia, trança, pinta o cabelo, só que primeiro é você que tem que gostar. E tem outra coisa, não é porque eu nasci moleque que eu sou obrigada a saber cozinhar. Cês podem ir falando com essa porra, porque se eu faço ainda tenho que lavar. Cês tão sempre aí pra nos dizer o que fazer. Pior que a gente vai reproduzindo a história da cinderela sem perceber. Por que cês já repararam que é perigoso uma mulher na rua de madrugada? Cês já experimentaram dizer pro amiguinho que independente da roupa ou da hora, ela tem que ser respeitada? E menos ainda, se ela tiver bêbada, ela não tem que ser aproveitada. Aí eles cantam, nós tem um montão de novinha, pra tudo nós perde uma prata. Nós dá condição no bagulho, se der a buceta pra outro, nós mata. Se der a buceta pra outro, nós mata. Teus amiguinhos traem as mulheres deles e vocês não falam nada. Se tua condição no bagulho for dinheiro, tu pega essa porra e rala. Nós já conquistamos muito, só que tem muito mais daqui pra frente. E valeu cada segundo da minha vida se eu tornei alguém do Canta Tereza mais consciente. É isso. Valeu. Pra quem não burra, pra quem não me conhece, eu sou valeu. E é isso. Na internet é Alexandra Mércia. Qualquer lugar. E é isso. Tamo junto. Batalha do Raul Corten, gente. Queria dizer isso também. Representa a Batalha do Raul Corten. Sou organizadora mais de cerimônia também DJ Lini Brandão, residente Toda terça-feira é do ladinho da estação de trem Sacou? Só pegar o ramal Gramacho Descer em Caxias E é isso E sábado agora, dia 17 de agosto Tem a qualificatória do Rap Free Jazz Do Nucleon 7 da Baixada Também sou eu que organizo Faço a curadoria lá e tal E é isso, é um evento bacana Quem tiver desenho pra expor E quiser levar, leva Livro pra trocar Aceitamos doações Vai ter brechó Vai ter exposição de uma galera brava de lá Show da Aica 47 Quem conhece a Aica aí A Aica vai estar como jurada Vai fazer um pocket E é isso, gente Muito obrigada pela atenção Obrigada, irmão